O protagonismo da mulher no agronegócio brasileiro que tem crescido nos últimos anos. Segundo dados de um estudo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, em conjunto com a Embrapa e o IBGE, as mulheres administram mais de 30 milhões de hectares, o que corresponde a cerca de 8,4% da área total ocupada pelas propriedades rurais no Brasil. Pensando nisso, a editora Leada vai lançar, nesta próxima quinta-feira, dia 20 de julho, em São Paulo, o livro Mulheres no Agronegócio, o sucesso feminino no campo, que apresenta os desafios e aprendizados de 24 autoras durante sua trajetória no campo, além da valiosa lição de que as mulheres também podem obter sucesso na área do agronegócio. E é para falar desse lançamento que nós conversamos ao vivo, direto da capital paulista, com a coordenadora do livro, Bibiana Carneiro. Bibiana, bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Eu vou começar te perguntando como que a série das mulheres foi idealizada e criada. A ideia foi trazer mulheres de diversos segmentos do agronegócio. Então, dentro da porteira e fora da porteira também. Para mostrar que a mulher está presente em toda a cadeia do agronegócio. Então, nós temos mulheres produtoras de soja, de frutas, café, avicultura também e pecuária. Temos mulheres da academia, tem uma pessoa da Embrapa. Tem de vários setores de fora também, como estou te falando, do segmento. Qual que é a principal mensagem desse projeto, Bibiana? Então, a mensagem é justamente essa, trazer a diversidade do agronegócio. que nós podemos participar de vários segmentos, não só na área técnica, como agrônomos e veterinárias. Então, nós temos advogadas que trabalham nesse setor também, ajudando a governança. Nós temos uma pessoa das Big Four, trabalhando em auditoria e tudo mais. Justamente para mostrar que a mulher do agro é importante em todo o segmento. Não só dentro da porteira, mas como fora também. E inspirar essas novas meninas a entrar no agronegócio, não só na parte técnica, mas tem uma gama enorme de profissões que a gente pode ajudar nesse segmento. Agora, o selo editorial possui um registro autoral em mais de 170 países. Eu queria que você contasse para a gente um pouco mais sobre como essa expansão foi alcançada. Então, esse selo Mulheres, da Editora Líder, ele tem toda essa abrangência. Obviamente que aqui o Brasil é o principal mercado, mas já temos aí os nossos livros em diversos países, né? Que estão interessados não só de língua portuguesa, mas de outras línguas também. Agora, mesmo que o foco seja nas mulheres do campo, a obra também tem importância para o público masculino do agronegócio? Ah, eu acho que sim, né? Imagina que os homens são pais de meninas, né? E são casados com meninas, tem avós e tias e toda a família aí do feminino, né? Então, eu acho importante também que os homens estejam engajados aí, porque não é só uma questão de gênero, né? É uma questão de diversidade e com isso você tem uma melhora até na produtividade do campo, quando você tem várias cabeças pensando, né? Com várias ideias diferentes e perspectivas diferentes. Agora, a inclusão feminina nesses espaços, né? Ela tem crescido a cada ano, só que ainda a gente nota que faltam algumas estratégias, né? Quais pontos, segundo a sua opinião, ainda precisam melhorar para que a mulher ocupe ainda mais espaço no agronegócio? Então, o fato de você se enxergar, né? Estou pensando nas meninas, né? De se enxergar nesse papel, não só técnico, mas como produtora, como outras atividades ali, você está participando desse segmento, né? E o fato de você ver outras mulheres, como eu já disse, te dá força e capacidade de se colocar no lugar delas e procurar posições nesse setor, né? Mulheres de todas as partes do Brasil que possuem uma história inspiradora dentro da esfera política e econômica, também tem chance de fazer parte desse projeto? Sim, sim, nós temos coautoras do Mato Grosso do Sul, do Nordeste, Goiás, algumas aqui no Brasil, mas do Sul, temos mulheres, além da diversidade de segmentos, nós temos uma diversidade de regiões também que embarca aqui o livro. Então, a ideia é justamente trazer visões diferentes de histórias aqui no livro. E o interessante é... Eu ia comentar com você. Esse livro, ele tem cheiro. Quando você lê, né? Você sente o cheiro de café, você sente sabor de fruta, você sente que tem cor, tem emoção, tem história. É um livro muito interessante, não só inspirador, né? Como você tem trajetórias de mulheres aí, de sucesso aqui, mas você vê que as histórias, elas trazem sentimentos e emoções que tocam, né? Não só a gente, né? Mas eu acho que todo mundo que está no campo. Bibiana, e a expectativa para o lançamento, né? Na próxima quinta-feira, como que vocês estão? E como que está o coração dessas autoras? Ah, estamos muito ansiosas, né? Para trazer esse livro aqui para o sistema editorial, né? Nós também teremos o lançamento na FIA, que vai ser no dia 17 de agosto, né? Na instalação da FIA. Mas esse agora de julho vai ser na Livraria da Vila, no Shopping Pátio e Genópolis, a partir das 19 horas. E a partir daí, como eu disse, nós teremos lançamentos não só aqui em São Paulo, mas a ideia é viajar também pelo Brasil aí, trazendo essa mensagem inspiradora para outras meninas aí para o Brasil. Agora, quem vai ler esse material, né? Quem vai receber esse livro, quem vai comprar? Quais histórias inspiradoras vai conseguir encontrar dentro desse trabalho que foi feito com tanto zelo? Ah, então, tem várias histórias, né? Eu posso lembrar da Maria Carolina, que fala sobre o Café da Condessa, né? Ela é de uma família de cafecultores, ela acabou saindo para fazer arquitetura, por exemplo, e aí, em determinado momento, voltou e trouxe toda essa mudança aí na postura, no reposicionamento da marca do Café da Condessa, por exemplo. Nós temos histórias, por exemplo, da Paula Packer, da Embrapa, nós temos outras histórias de mulheres inovadoras no agronegócio, então, tem de tudo. Tem mulheres guerreiras, mulheres que passaram por situações difíceis e deram uma volta por cima por causa do agronegócio. Como eu te disse, mulheres que estavam no agronegócio saíram, depois voltaram. Mulheres que nunca pensaram em entrar no agronegócio e, de repente, se viram ali, se apaixonaram e estão trabalhando diretamente no agronegócio. Então, tem várias histórias que eu acho que serão interessantes. Tem uma história interessante de um pai cuja filha resolveu fazer a advocacia em outro lugar e ela estudou, viajou o mundo inteiro e, de repente, numa feira, ele pediu a ajuda dela, que era um cliente de fora, e ele não falava a língua que o cliente falava, e ela chegou, traduziu tudo e deu tudo certo e, no final, ela acabou comentando que os olhos do pai estavam mareados de orgulho. Então, você vê como o agronegócio é inclusivo e tem histórias emocionantes também. Até eu fiquei emocionada quando li esse livro. Poxa, Bibiana, que bacana, né? Eu quero agradecer a sua participação aqui no Bundo de Produtor. Só reforça, então, para a gente o convite aí na próxima quinta-feira, para o pessoal poder acompanhar o lançamento. Tá. Será no dia 21, na Livraria da Vila, no Shopping Pátio IG9, a partir das 19 horas. E eu agradeço muito ter me convidado. Precisando de alguma outra coisa, estaria à disposição. Excelente, Bibiana. Obrigado pela sua participação. Vindo ao Mato Grosso do Sul, com certeza nos procure, que a gente vai falar um pouco mais sobre esse livro. Excelente dia para você, bom lançamento. Sim, nós vamos fazer uma parte do lançamento aí também. Eu entro em contato com certeza. Combinado. Bom lançamento para você, ótimo dia. Obrigada para vocês todos também. Bom lançamento para você, bom lançamento. Tchau, tchau.